É tarde da noite e às vezes Não pensem nem neles de esperar Escuta um barulho na porta Levanta e vem perguntar Quem é que está aí fora? Pergunta com jeito baixinho Mas logo percebe e sabe Que sou eu procurando carinho Abre as portas eu entro Ela entende minha falha Me dá uma canja de arroz E logo depois a gente se agasalha A troca de palavras suaves Junto aos ouvidos Faz com que nosso cobertor Tenha chumes do amor Por nós dois vividos Faz com que nosso cobertor Tenha chumes do amor Por nós dois vividos Abre a porta eu entro Ela entende minha falha Me dá uma canja de arroz E logo depois a gente se agasalha E com a troca de palavras Suave junto aos ouvidos Faz com que nosso cobertor Tenha chumes do amor Por nós dois vividos Faz com que nosso cobertor Tenha chumes do amor Por nós dois vividos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto